É que eu sou de um povoado bastante perdido. Qual povoado? Então você tem que conseguir que todas as suas fichas cheguem no alto da pirâmide, mas caindo exatamente na sua cor. Quando eu era pequena cantava muito. Não parava o dia inteiro. O Nacho é tipo um irmão pra mim. Você é mais do doce ou do salgado? Pra mim, sempre café grande. Sem leite, sem açúcar. F3. Te afundei? Ai, ferido e afogado. Olha, esse é o Murphy. Tá vendo? O melhor cowboy do mundo. Bom dia, vizinha.